Nunca mais vai me ouvir falar seu nome Nunca mais eu vou querer dizer te amo Não dá mais eu vou embora, vou pra longe Só pra nunca mais ouvir falar seu nome Joguei fora as coisas que deixei pra trás Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Suas fotos eu rasguei e joguei fora Lembranças desse amor, excluí da memória Se eu sofri foi por amor, por amor Já passou, hoje não sinto mais nada Eu chorei, não vou negar Por amar de mais uma pessoa errada Nunca mais vai me ouvir falar seu nome Nunca mais eu vou querer dizer te amo Nunca mais eu vou embora, vou pra longe Só pra nunca mais ouvir falar seu nome É paixão demais Joguei fora as coisas que deixei pra trás Esqueça o meu telefone, esqueça o meu telefone Não me ligue mais Suas fotos eu rasguei e joguei fora Lembranças desse amor, excluí da memória Se eu sofri foi por amor, por amor Já passou, hoje não sinto mais nada Eu chorei, não vou negar Por amar de mais uma pessoa errada Nunca mais vai me ouvir falar seu nome Nunca mais eu vou querer dizer te amo Nunca mais eu vou embora, vou pra longe Só pra nunca mais ouvir falar seu nome Nunca mais vai me ouvir falar seu nome Nunca mais eu vou querer dizer te amo 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 Só pra nunca mais ouvir falar seu nome Amém